Pra eles tudo isso é comum, dois malucos no Opala 71 Mete os ferro, põe a onda pra rever, no porta-malas tem um corpo, pode crer Pra eles tudo isso é comum, dois malucos no Opala 71 Mete os ferro, põe a onda pra rever, no porta-malas tem um corpo, pode crer Acústica e alto som, da E.J. Rogério Oliveira Vai botar, reata vai te empurrar Pega no bloco e custa a cara, a pessoa vai com que é corrida Só quero as flecha rosa que raspa na cara Vem o lábis alemão, nós pega e tá com a vara Se eles não gostar, manda vir resolver na vara Vem o lábis alemão, nós pega e tá com a vara Se eles não gostar, manda vir resolver na vara Acústica e alto som Pega no bloco e custa a cara, a pessoa vai com que é corrida Só quero as flecha rosa que raspa na cara Pega no bloco e custa a cara, a pessoa vai com que é corrida Pega no bloco e custa a cara, a pessoa vai com que é corrida ULTI vole o dwell Obrigado.